Música Uma aula diferente, com jogos e muita alegria. Uma aula que incentiva a participação dos alunos. Não vai adiantar nada, para quem usa 40 litros, dá uma coroa. Uma aula para prestar muita atenção e aprender, não é mesmo, Celine? Eu achei muito interessante, porque você consegue distinguir as coisas, por exemplo, o alagamento, da enchente, etc. Então eu achei bem importante, porque está na matéria de geografia, porque nós vamos ter uma prova, então já aprende um pouquinho a mais. Ajuda para a prova? Ajuda, porque é uma explicação diferente, né? Maquete, você consegue ver como a chuva reage, etc. Assim como a Celine, outros alunos dos terceiros e sextos anos do Colégio Estadual Padre Chagas aprovaram a ideia de uma aula diferente, com oficinas de atividades lúdicas e educacionais. Vai responder a primeira pergunta, e é relacionada a fotinho que está ali. Para mim chama atenção tudo, porque conhecimento nunca dê mais para a gente, né? As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de geografia com as crianças e adolescentes foram para mostrar o que acontece quando não cuidamos do meio ambiente. As maquetes foram construídas para facilitar que os estudantes entendessem as causas dos alagamentos e das inundações. Com isso, foi possível trabalhar ainda como usar de maneira correta e consciente a água. E para fazer tudo isso, os acadêmicos de geografia antes precisaram pesquisar, estudar e pensar em estratégias de ensino que facilitassem o aprendizado com a utilização de jogos. A gente tem que pensar toda a estrutura de como que vai ser, por exemplo, um jogo, né? Se vai ter dificuldade dos alunos de compreender se aquilo que a gente vai passar para eles de explicação teórica, eles vão conseguir assimilar com a aplicação dos jogos, né? Essas atividades de ensino fazem parte da proposta apresentada pela Unicentro e aprovada pela CAPES para fazer parte do projeto Novos Talentos. Elas envolvem, além de docentes, 50 acadêmicos do curso de licenciatura em geografia da Unicentro, alunos e professores da rede estadual de ensino. A grande contribuição que nós temos oferecido aos professores é a oportunidade de conhecer novas metodologias, construção de novos materiais didáticos e também a interação com a universidade por meio da integração do ensino e com a pesquisa. E se para os alunos do Colégio Padre Chagas foi um misto de diversão e aprendizagem, para os acadêmicos de geografia foi uma experiência importante. Participar do projeto Novos Talentos fez com que eles se sintam mais preparados para encarar a sala de aula como professor. Aliar o conhecimento adquirido enquanto universidade e botar na prática aqui. Os alunos estão recebendo muito bem essa ideia, estão colaborando e, acima de tudo, estão gostando dessa nova atividade que a gente propôs para eles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto